Música Estamos ao vivo, Val! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Aracaju! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Família Canção Nova! Essa tarde promete que a senhora merece! Simbora lá, né, Paulinha? Vamos pra cima! Com a graça do Espírito Santo de Deus! Simbora, Ju! Vai! 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 Agora é assim, é! Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre De novo, vai! Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu Visita nossas almas Poder do alto vem, aviva os corações Traz liberdade a todos nós Tira o chão do pé, então, vai! Quem sabe canta, vai! Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre Diga pro Espírito Santo, tu és bem-vindo, vai! Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu Visita nossas almas, a sua vida! Poder do alto vem, aviva os corações, traz liberdade Bora Paulinha, tira o chão do pé pra cantar, vai! É o Espírito Santo de Deus Pra terminar, bem bonito, quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre Tira o chão do pé Gente, eu ouvi, eu ouvi também Eu ouvi, Padre Marcio, você ouviu? Você ouviu, Natália? Você ouviu? O que esse ano dizendo pra nós? Tira o chão do pé! É, é isso daí, irmão Depois, só eu lá no Sorrindo do Pai Não, mas isso aí é marca registrada, gente É marca registrada isso aí Eu acho que é convivência É pé do chão, não é, Val? É pé do chão Por favor, professora, dá uma aula aí pro Cassiano Olha, gente, uma boa tarde pra todo mundo que está aqui juntinho conosco Seja muitíssimo bem-vindo Nós estamos em família Eu espero que aí na sua casa esteja tudo ótimo Que a graça de Deus te acompanhe E como nós cantamos, Paula, Cassiano A gente já vai apresentar a bancada Tem muita coisa boa pra acontecer Mas a gente está dizendo ao Espírito Santo Tu és bem-vindo aqui E este lugar é teu Hoje é um especial do projeto Daime Almas Um grande batismo no Espírito Santo Quem estiver com a TV ligada vai receber dessa graça É isso mesmo Hoje é dia especial do projeto Daime Almas E eu vou explicar pra vocês o porquê nós estamos aqui no rincão do meu Senhor Um lugar, assim, muito significativo para a história da Canção Nova Por esse palco já passaram, olha, centenas de pregadores Milhares, né? A gente pode dizer milhares? Pode falar milhares 45 anos? 45 anos, muita história linda E nós fazemos parte dessa história E você que já há algum tempo acompanha a Canção Nova faz parte dessa história E você que está chegando hoje vai poder fazer parte No dia de hoje, hoje, Val, é o último dia útil do mês Mês de janeiro Mês de janeiro, é hoje, acabou, né? Não tem mais Então, e hoje é dia de Dom Bosco, né? Nosso patrônio Nosso patrônio, patrônio da nossa comunidade Nosso pai fundador, Padre Jonas, foi padre salesiano E nós somos, nós fazemos parte da família salesiana Então está muito especial o programa Eu convido você a ficar ligadinho Nós vamos apresentar essa bancada Mas, Val, quem está em casa vai poder participar Como é que faz, Val? Ai, gente, tem várias formas hoje Várias formas Lá, quem está pela TV Canção Nova Pela TV mesmo Corre lá no YouTube também Que a gente vai ler os recadinhos Então todo mundo ali acompanhando pelo YouTube da TV Canção Nova Para a gente ler a tua mensagem, o teu recado A gente vai interagir Mas hoje a gente tem uma novidade E nós ficamos muito felizes, Paula e eu Porque a gente disse assim Estamos voltando à nossa essência A gente não perde origem de jeito nenhum E nós somos família e gostamos de falar com você Você acredita que se você ligar Você vai ter missionário te atendendo na tarde de hoje? Olha só que bacana Sério? Sério? Quem vai atender? Olha aí, olha na tela Olha essa bancada maravilhosa Pode ligar que o Padre Márcio vai te atender, gente Ó, eu amo todos de paixão aqui, ó Natália Natália Nosso querido Joel Joel Bem-vindo, Joel E com a Ana também A Aninha está aqui também Boa tarde, Joel Boa tarde, é uma alegria poder estar aqui nessa tarde A gente bem próximo do 100% Faltam 2% E a gente acredita muito que até o final do programa A gente vai conseguir comemorar esse 100% Opa! Com toda a certeza Deixa eu falar uma coisa Eu falo para o Joel, falo para quem está acompanhando em casa O Padre Márcio que está aqui O sapo hoje no programa, ele disse assim Antes até de saber do resultado Ele falou, olha, vai ser 103% ou 104% do projeto da Emi Almas Padre Márcio, o que o senhor acha, hein? 104% O Padre Márcio está otimista Opa! 104% Ana, quantos por cento, hein? Ana, 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 trabalha no Clube da Evangelização Eu junto um 104, 103% 103, 104? 103, 104 Tá junto com o sapo? E você, Val? Ah, eu estou 104% Ah, eu também Eu estou 104% Gente, mas para chegar no 104% A gente já vai receber o convidado Mas como é especial de campanha A gente já te dá aquela dica A porcentagem só sobe Se a gente contribuir Ok? Fato Então você já corre lá O aplicativo do banco Que a gente já está se aproximando Das 4 da tarde Então de repente para você É mais fácil pelo Pix Pix.doação Arroba Canção CançãoNova.com Quem está com a gente 103, 104 É só contribuir Pix.doação Arroba CançãoNova.com Seguinte O pessoal que está fazendo a doação pelo Pix Pode mandar no nosso direct para ver Nós vamos mandar aquele abraço Ah, verdade, bem lembrado Então fez a doação pelo Pix Pega o comprovante Manda para a gente É o nome da cidade Onde você está participando Nós vamos estar Mandando aquele abraço Para você que estiver participando com a gente Tá bom? Tem convidado, Val? Tem Eu vou pedir para ele tirar o chão do pé também Vou tirar o chão do pé? Olha Tem dia que o chão O chão sai mesmo, né Rodrigo? Vamos receber Com muito carinho O Rodrigo Luiz Boa tarde, Rodrigo Bem-vindo Rodrigo Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, graças a Deus Caminhar na fé É caminhar muitas vezes sem chão Você não vê o chão Mas conforme você vai caminhando O chão vai aparecendo É, nada é coincidência Padre Jonas ensinou, né? Tudo é providência Então, às vezes não tem chão mesmo Aí Deus vai pondo, né? O Rodrigo, ele responde pelo sistema Canção Nova de Comunicação Rodrigo O sócio que ajuda Ele ajuda a manter esse sistema no ar Quais são os meios Que a Canção Nova tem para evangelizar? Pois é, Paula Graças a Deus Aí são meios de evangelização Rádio, TV, internet E a plataforma CN Plus Que graças a Deus Daqui a pouquinho A gente vai falar mais detalhes Mas inclusive Tem um filme de Dom Bosco Lá disponível Na plataforma CN Plus Hoje é dia de Dom Bosco Campanha Daime Almas Daime Almas É um lema de Dom Bosco É, saiu dele, né? O Padre Jonas sempre falava para a gente Daime Almas e cai com o resto O que importa é a juventude santa Virou até música A Eliana cantou hoje No Sorrindo para a Vida Rodrigo, a gente vai vendo ali Que, por exemplo, hoje está em destaque Esse filme ali no CN Plus E como é que está a plataforma CN Plus Para o sócio que está mantendo? Porque ela não tem cobrança, né? Ela está gratuita É de graça Para todo mundo que acessar Você tem ali Um verdadeiro arsenal Muito conteúdo mesmo De evangelização Pregações Programação ao vivo Você pode agora mesmo Indicar para as pessoas Olha, baixa o aplicativo CN Plus Você pode baixar na sua Smart TV Ou no próprio celular Acompanhar a programação ao vivo Então talvez tenha gente que fale assim Mas como que eu faço? Não chega a TV Canção Nova Pelo aplicativo Se tem internet Chega a Canção Nova no aplicativo É, não pode Não tem mais desculpa, né, Val? Ah, não pega a Canção Nova aqui Ah, acabou o sinal Estou com um problema A gente faz o possível para ajudar, óbvio Mas agora com a internet, gente Se cumpre a profecia do Padre Jonas Padre Jonas, ele dizia para nós assim Que onde tivesse uma agência de Correios Ele queria que tivesse também A TV Canção Nova A programação da Canção Nova E através da internet Com o CN Plus Com a nossa programação A profecia se cumpre Você tem a oportunidade De um encontro com Deus A partir desses mecanismos Antes da gente chamar a participação Deixa eu só falar para o Rodrigo A Paula ouviu hoje E eu compartilho com vocês Porque depois eu fui dando uma olhada Lá no e-mail do Sorrindo Tantos testemunhos, Rodrigo Que nós recebemos hoje Hoje Da graça de Deus Principalmente da libertação do matrimônio Aliás, perdão É, a libertação do matrimônio E a libertação do adultério Sim, no matrimônio O matrimônio restaurado Melhor dizendo E uma das Dois testemunhos me chamaram a atenção Porque um foi uma pessoa Ela disse assim Ela não sabia Que adulterar era pecado Ela não tinha essa consciência E foi a partir da programação Da Canção Nova Que chegou essa consciência para ela Buscou o sacerdote Hoje vive uma vida sacramental Família restaurada Inclusive era uma mulher Ela disse assim Eu quase perdi a minha família E outras famílias também Quase pus a perder Por causa desses relacionamentos Equivocados que ela tinha Então quando a gente fala Do sistema Canção Nova de comunicação Quando a gente fala Na programação Na palma da mão O acesso É isso Existem pessoas Que estão sendo conscientizadas De uma vida transformada Existem pessoas Que todos os dias Têm um encontro com Deus Encontram a felicidade Isso não tem preço Graças a você que é sócio Que nos ajuda a evangelizar E quem estiver acompanhando Rodrigo, você Como é que pode ajudar agora A Canção Nova E por que ajudar? Olha, Pix Pix.doação Arroba canção nova.com Pix.doação Arroba canção nova.com Você precisa ajudar a Canção Nova Por quê? Porque a Canção Nova Tem feito isso que a Valdênia falou Ela tem salvado vidas Ela tem salvado famílias São muitas pessoas Que tem a Canção Nova Como uma companhia Ontem eu recebi uma mensagem Da dona Dulce De Campos dos Goitacazes E a dona Dulce disse assim Olha, a minha filha Me ensinou a baixar o CN Plus E agora eu acompanho Todos os conteúdos Ai que belezinha, gente Aí a filha dela Depois me falou Que ela coloca lá À noite E ela fica acompanhando Os conteúdos do CN Plus Então não tem desculpa Ela tem 72 anos Nossa, não tem desculpa, gente E é assim Deve alguma dificuldade Chama uma adolescente Lá em casa É assim A poliana sabe tudo, gente Resolve tudo Fica prático É só chamar o netinho A netinha Ou o sobrinho Eles são super assim Antenados Vão te ajudar, tá bom? A gente vai falar mais da CN Plus Só queria dizer Que o telefone Olha, Rodrigo Tá tocando Bando o telefone Pra tocar, minha gente Pra quem não ouviu No começo a Val explicar Você quer falar aqui Deixar seu pedido de oração Falar com o Padre Márcio Com a Natália Com o Rodrigo Com a Cris Hoje Eles estão representando A nossa comunidade Canção Nova O nosso corpo de apresentadores Da TV Canção Nova Produção Pode ligar 12-318-62600 Faz sua compra Tira suas dúvidas E diga Eu quero falar lá no palco Transfere a minha ligação Gente, eu não quero a Natália parada, não A Natália tá ali Pelo amor de Deus Vocês liguem A Natália e a Cris deram uma paradinha Mas eu já vi que elas estavam atendendo Olha lá A Natália vai atender Rodrigo Rodrigo Tem notícia Outro Rodrigo Opa, estão chamando a Paula ali Eu quero mandar ao vivo aqui A dona Silveni Tá na linha aqui comigo Paula A dona Silveni Quer mandar um abraço pra você Dona Silveni Manda um abraço pra Paula aqui Oi, dona Silveni Oi Tá ao vivo Dona Silveni Tá aqui Olha na sua TV E responde pra mim Tá me vendo A senhora é de onde? De que lugar? Do Rio de Janeiro? São Gonçalo No Rio de Janeiro Dona Olha Um beijo pra senhora Deus abençoe a sua família Estamos ao vivo aqui Se Deus quiser vamos chegar ao 100% Né? Vai chegar ao 100% Vou passar a senhora aqui pro Rodrigo Um beijo grande Obrigado pelo carinho Viu? Ó, quer falar comigo Pronto, gente De outra dona Silveni aqui Falando com a Paula Fica aí a dica pra você Ajude a Canção Nova Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com E liga pra gente aqui Nós queremos falar com você Olha só Enquanto as pessoas vão ligando Eu vou chamando mais convidados Pra essa conversa Afinal de contas Você precisa conhecer Todo o arsenal de evangelização Que a Canção Nova tem Você já sabe baixar o CN Plus? Não? A gente ensina agora Porque tá chegando aqui Pro palco do rincão do meu senhor Flávio Crepaldi Tira o chão do pé É boa Oi, querida Boa tarde Boa tarde A Paula agora esquece dela A Paula vai contar a história ali Com a dona Giovanni Um abraço pra ela Mas quanto a isso A gente conversa com quem tá em casa Que delícia, né? Porque nós estamos falando Olha, o Valdênio e Flávio Tem gente ali dizendo Que tá acompanhando pelo CN Plus Pelo CN Plus? Então, gente Beleza Uau Ô Flávio, conta pra gente aqui Essa novidade Do sistema Canção Nova de Comunicação Juntamente com o Rodrigo Pois é, Val Uma bênção Chegamos pela TV Pela rádio E agora pelo CN Plus Onde você também tem a TV e a rádio Quer dizer O pessoal tá acompanhando ao vivo Aí pela TV Pelo CN Plus Mas você também acompanha a rádio Canção Nova Onde existe internet no mundo Você pode acompanhar pelo CN Plus CN Plus, ele contempla Todo o sistema Canção Nova de Comunicação Todas as novidades Tudo está ali Todas as realidades do sistema Canção Nova de Comunicação Você encontra, de fato, em um só lugar Todas as rádios estão lá Todas A rede Canção Nova de Rádio O sistema Canção Nova de Comunicação Tem novidade o tempo todo Então a gente tá com o programa ao vivo aqui Mas falaram do filme Dom Bosco Tá lá Hoje tem lança Eu tô curiosa pra assistir Hoje a gravadora fez um lançamento Um clipe do Thiago Tomé Maravilhoso Eu divulguei Tá lá também Então, mas você encontra no CN Plus No CN Plus Ó, eu Cada um tem o seu cantinho preferido Ali na CN Plus, né? Aham, qual é o seu? Qual que é o seu? Ó, gente Ambiente do Monsenhor Jonas Aviv Do qual eu cuido com todo carinho Muito bem Você não acompanha as pegações É a filha Padre Jonas é o número um nosso, né? Aí é covadia, né? Mas tem tanto ambiente legal, né? Eu gosto muito, Rodrigo Dos ambientes pra ouvir Porque eu sou do tempo do rádio, né, minha gente? Então eu gosto de ouvir Enquanto eu tô trabalhando Fazendo, às vezes, os afazeres domésticos Ou fazendo alguma atividade física Eu ponho um livro pra ouvir Um podcast Alguma coisa que tem ali gravado Na CN Plus E pra mim, assim Eu fiquei encantada Porque a cada dia tá chegando mais conteúdo, né? E Paula Hoje a gente tá falando com o sócio, né? Falando da obra Canção Nova Sim Uma das coisas que o sócio mais ama Na Canção Nova Além do conteúdo É fazer o conteúdo chegar a outras pessoas Quer dizer Nós nos associamos por isso Compartilhar, né? Pra compartilhar essa bênção Que é o Espírito Santo de Deus Através de toda a obra de evangelização Que é a Canção Nova E o CN Plus Eu trouxe aqui um dado bem interessante Vocês podem ver no mapa aí Olha lá onde tá chegando Todos os países que já acessaram o CN Plus Uba Então, gente, ó Tem gente acessando da Rússia Da China Do Canadá Temos aí Olha aqui Estados Unidos Portugal França Bélgica Bélgica Hungria Então, veja Aquele sonho do Padre Jonas Da evangelização chegar cada vez mais longe Estamos cumprindo aí com rádio, com TV E agora com o CN Plus Que maravilha Quem ajuda a pôr no ar essa plataforma É o sócio Canção Nova Eu tava doida pra conversar ali Fui lá conversar com a sócia Você viu, né? Me pegou E assim é o sócio Ele se sente da família Ele está com a gente E abraça com o Monsenhor Jonas Conosco Essa missão de continuar Esse legado de evangelização Hoje é dia do Pix, Flávio Quem puder ajudar Vai ajudar diretamente A manter a plataforma no ar, não é? Exatamente Então, convido você A fazer essa doação hoje Nos ajude a manter Todo esse sistema no ar Toda a obra de evangelização Da Canção Nova Se você já baixou o CN Plus Já fez seu cadastro Aqui embaixo tem um botãozinho Contribua Vai direto para a página do clube Onde você escolhe Se quer fazer sua doação Por Pix, por cartão de crédito Tem tudo mesmo Todos os meios Boleto, tem tudo Tem tudo ali dentro Era um sonho É o universo Canção Nova Agora na palma da sua mão O mundo num só lugar Num só lugar Então, Rodrigo Oi Tem uma última novidade aí Que tá chegando agora A gente tá divulgando aos poucos, né? Estamos abrindo as páginas Dos evangelizadores Canção Nova Então, vocês anunciaram Sorrindo Já tem uma página do Márcio Mendes Com todo o conteúdo dele Mas tem a página do Padre Márcio lá também Padre Márcio O senhor tem um ambiente Só com suas pregações Pregações O programa que ele faz Da oração do Pai das Misericórdias E as participações dele No Sorrindo Pra Vida Que maravilha Não vejo Mas a gente brinca, né? Ah, é o ambiente do Márcio Ele ficou provocando Só ele tem brincando Mas é mais fácil, sabe, Padre Márcio? Às vezes a gente quer achar Aquela pregação que a gente ouviu Do Padre Márcio Então, vai ali Já acha mais fácil, né? Vai lá no CN Plus E não tem erro Que vai encontrar Já Tá aqui, ó Tá baixado no meu também Fez sua experiência, Padre? Já fiz minha experiência O que o senhor achou? Demais, né? Fui lá naquela antiga Do Padre Jonas No Morumbi Maravilha Maravilha Isso Isso aí é histórica, né? Padre Jonas de bonezinho Padre Jonas ajudando Acho que era a Maria Laura É, a Tia Laura Também ajudando ela ali Sim Ali tem os primeiros Que o pessoal do CN Plus garimpou Foram aquelas pérolas Que estavam guardadas No nosso arquivo mesmo Por exemplo Morumbi lotado mesmo Sem distanciamento de bombeiro, né, gente? Era naquela época Que lotava mesmo, né? E a gente não participou ao vivo E sempre ouviu falar dessa história Agora pode ir lá e conferir E a graça de Deus Porque a palavra de Deus Ela continua viva, né, Rodrigo? Não tem tempo Ela não envelhece, né? Eu gosto também de assistir na Smart TV Eu só ouvei também Eu gosto de assistir os shows antigos Começo a procurar show antigo Eu acho muito legal Muito bom E os novos também estão lá Os novos também Não, terminou o acampamento Você já tem ali todo o acampamento Exatamente À sua disposição Então, se você quiser rever Olha, Deus falou naquela palestra Eu quero ouvir de novo Já está lá Terminou o acampamento? Já está lá Vamos mandar um abraço O RECED, por exemplo, está tudo lá Já está lá do acampamento Do Instituto RECED Então, minha palestra está lá, Flávio Já está lá, você Está lá Logo no começo Oi? Tem gente lá Telefone especial Agora é você, Val Vai lá A gente vai ali atender A lá, de Baipendi Só podia ser mineiro Padre Cleide De Baipendi Em A Chica Olha, você aqui já está aqui Encontro Nacional do Exército de São Miguel Não permita que as palavras te destruam Está lá já disponível na nossa plataforma Muito elogiado Ô, Paula Oi É a novidade E nós estamos realmente recuperando nosso arquivo Então, já tem disponível para você no CN Plus Um retiro de carnaval completo com o Padre Léo Ele pregou esse retiro aqui nesse palco Que especial, né? Completo Em ordem Porque sabia que ele tinha essa sequência de pregações Então, está lá Estamos recuperando todas as pregações do Padre Rufos Você encontra lá os acampamentos completos Vou perguntar O pregador que está se preparando aí para pregar no carnaval Olha, gente Já assiste antes Uma fonte boa, né? De pesquisa Muito boa Rodrigo, quem está em casa Para manter o sistema Canção Nova de Comunicação no ar Exige a presença dos missionários Mas nós também temos colaboradores, né? É por isso que a gente não tem intervalos comerciais E quem ajuda é o sócio É isso? É isso mesmo, Paula Nós sempre aprendemos com o nosso fundador Padre Jonas Abib Que a Canção Nova é uma companhia de pesca Então, nós temos colaboradores Temos missionários Temos também voluntários Olha, hoje aqui, por exemplo, o Rincão Olha quanta gente maravilhosa Esse povo de Deus que está aí Sejam todos bem-vindos Viu a Canção Nova? Estão esperando o Terço da Misericórdia Daqui a pouquinho tem o Terço da Misericórdia Vamos rezar juntos Mas tudo isso, gente É para manter esse sistema de comunicação Só que em Cachoeira São cerca de 400 pessoas trabalhando Missionários, colaboradores Pessoal que chega já da faculdade Canção Nova, né, Paula? Pessoal estudando E já trabalhando com esse incentivo Para a pessoa aprender a sua profissão E ser um profissional diferenciado É o seguinte, eu acho que o Cassiano O Flávio e o Rodrigo Vão segurar o programa Porque eu e a Val Estão chamando a gente ali na bancada Para atender o telefone Mas tem mais gente chegando Tem mais gente chegando Manda um abraço para ela, Cris Que a Val já está falando ali Só para eu terminar Mandar aquele abraço Tem gente do Belém do Pará Fazendo doação Viu, Rodrigo? Ó, Belém Belém do Pará já está mandando Paula, já fiz meu Pix Vamos ver quanto Pix 16 reais e 55 centavos Olha que bonito Essa é a Sandy Leusa Costa Mandou a sua doação E está mandando aqui para a gente Tem gente dizendo assim Eu já estou fazendo meu terceiro algo a mais Pela Canção Nova Pensem, gente Vai ajudar, né, Val? Vai, agora olha só Eu já acredito que é 105% 105, Rodrigo? Eu e o Padre Márcio Estavam no 104 Eu vou com o Rodrigo no 105 105? Se chega no 104, chega no 105 105, né, estou achando Eu sou a menina dos testemunhos, né O Padre Cleiton Um abraço, Padre, sua bênção Um abraço, Padre Padre Cleiton de Baipendi Ele disse assim que no mês de janeiro Que é esse mês Algumas vezes, estando no amor vencerá Quanto no terço da misericórdia Eles rezaram por duas intenções Uma médica da cidade de Varginha 29 anos E ela ficou 52 dias internada Com uma doença grave E os médicos não sabiam o que fazer E a graça de Deus alcançada, gente Graças a Deus E uma criança de 4 anos Com uma doença rara também Ambos desenganados pelos médicos Tanto a médica de Varginha Quanto a criança de 4 anos Alcançaram a graça da cura Graças à oração e às intercessões Acontecendo tanto no amor vencerá Quanto no terço da misericórdia Que bênção, né, gente? Falta um minuto para o terço agora Nós queremos agradecer A presença do Rodrigo Do Flávio Deus abençoe vocês Do trabalho lá Toda a equipe E nós vamos continuar aqui Para manter esse sistema De comunicação no ar Rumo ao 105% Se Deus quiser Val, é rapidinho A gente vai rezar o terço E voltamos com a bancada Aqui com o Padre Márcio Maria Renata já chegou Rodrigo Carpanelli Ah, ganhamos mais uns minutinhos? Ótimo, perfeito A Cris vai voltar O Joel, a Aninha Os músicos estão aqui Permanecem firme e forte conosco Maria Renata agora no telefone ali, ó Ó, Maria Renata chegando Deixa eu mandar mais recadinho também Vou passar para o lado de cá Com licença, minha gente Maria Renata está aí Boa tarde, Maria Bem-vinda Ela já chegou atendendo o telefone, ó Continuem ligando 12-386-2600 Através desse telefone Além de você adquirir Os nossos materiais de evangelização Você ainda consegue falar Com os missionários da Canção Nova Na tarde de hoje, tá? Ó, tem dois liberados aqui Gente, não gostam dos meninos parados? Mas lá no call center Está pipocando O pessoal está fazendo compra Se tornando sócio Pede para falar com a Cris, gente Pede para falar com o nosso Carpanelli Ô, Paula Ó, o seguinte O Samuel está dando a dica A banda aqui está toda vestida O Ministério com a camiseta Lançamento, né, Val? Olha, está bonito Dá os detalhes aí Que o pessoal pode adquirir Estão todo mundo vestido Obrigado à loja do Davi Que uniformizou, né? Uniformizou A todos os meninos aqui hoje Que camisa é essa, Val? Olha, os meninos da banda Estão com a camiseta maravilhosa Nós já estamos nos preparando Para a quaresma E essa camiseta Que eles estão vestindo Já é a camiseta Com esta espiritualidade Então é a cruz de Cristo A camiseta é preta, tá bom? É a cruz de Cristo Tem um manto vermelho ali Lindo, lindo, lindo Para dizer desse amor Desse sangue Desse amor maior Que o nosso Senhor tem por nós Então você que quer viver Essa espiritualidade da quaresma Junto conosco Já pode adquirir também 12-318-2600 Mas está todo mundo aqui Com o vestuário Com o lançamento Da canção nova Gostei Dê uma conferida, ok? Eu gosto de camisa preta Eu gosto Eu acho que fica legal E eu e a Val Eu estou com essa também Que é lançamento Essa aqui é Darei um coração novo, não é? E em voz, porém Um espírito novo Espírito novo Esse aqui é o 3626 Isso, tem toda a grade de tamanhos O pessoal pode adquirir Inclusive baby look e camiseta E também tem na cor menta Essa aqui, tá? Meio verde menta, tá bom? Aprendi, né, Val? Aprendeu E a Val também está com outro lançamento Linda, linda, linda É preciso deixar rastros de Deus É isso mesmo Quem falava isso, gente? Padre Léo Claro Nosso querido Padre Léo Olha só A Tatiana, Tatiane Pinheiro Ela diz Val, me chamo Tatiane E amo a canção nova Amo o projeto da Amy Almas E ainda darei meu testemunho E eu estou, como disse o sapo Ou seja 103, 104 Apostando alto Mas ela Ela não está só torcendo, não, gente Ela está participando E contribuindo Deixou aqui o comprovante dela No valor de 24 reais Ajudando o projeto da Amy Almas Pix.doação Arroba canção nova.com É hoje, hein, gente? É hoje Vamos lá Obrigada, Flávio Valeu, Rodrigo Maria Lúcia Sócia há 24 anos Ligou aqui, ó Colorado do Oeste Rondônia Rondônia Participante Logo ali Araci Sócia de Goiânia Pé de Oração Goiás Representado Todos os estados aqui Minas Gerais Brasópolis Minas Gerais, né, gente? Sócia há mais de 20 anos Ah, essa aí é de casa A última aqui, ó Fátima Porta a porta E sócia pelo débito automático Tapeva, São Paulo Ê, Estado de São Paulo Representado Vamos pro intervalo Pra rezar o terço Sim E voltamos com mais especial de campanha Sim Até a hora do terço, Mariano Combinado, Val? Tira o chão do pé Ê, cara, senhora Simbola, então Tira o chão do pé Pra cantar, vai Pix.doação Arroba canção nova.com Pix.doação Arroba canção nova Vai, vai, vai Pix.doação Arroba canção nova Ponto com Pix.doação Arroba canção nova Ponto com